Salve! Senhoras e senhores, que tal falarmos sobre dinheiro? Muito bem. Temos a certeza de que o dinheiro predomina na questão de poder aqui neste mundo. Então, dinheiro é sinônimo de poder. Então, quanto de poder você tem na sua conta, nas suas economias? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Uma pergunta amarga, mas faz todo sentido. Aquele que não depende de sistemas, aquele que não depende de qualquer outro patrão ou qualquer outra forma de aprisionamento via compromisso ao qual ele deve prestar serviços para alguma remuneração? Este, que não precisa de nada disso, o que ele tem de diferente comparado a todos nós que ainda trabalhamos. A diferença é que ele tem dinheiro na conta. Como assim? Ele tem dinheiro na conta, simples assim. A questão é simples. A questão é simples, mas não é tão fácil assim conseguir, ou é. Se fosse, ninguém estaria passando por apertos financeiros. Mas por que passamos por apertos financeiros? Por quê? Por que será? Ah, está tudo caro. Está tudo... Não está caro para esse que tem dinheiro. Só que, dois cenários diferentes. Existe aquele que nasce com sorte e aquele que constrói a própria sorte. Vamos separar, então, aquele que nasceu com sorte. Não cabe a nós termos como exemplo, até porque nós nascemos debaixo de trabalho. Então, vamos lá. Aqueles que construíram patrimônios a ponto de não precisar mais depender do social para conseguir dinheiro. Pois, quer dizer, ok, ele depende do social para conseguir dinheiro, mas ele, já visto, convenhamos, que ele não depende do social a ponto de precisar fazer uma entrevista ou precisar ir em algum tipo de burocracia, iniciar algum tipo de burocracia para criar um CNPJ. Apesar de que, provavelmente, este ser tem CNPJs, no plural, sendo abaixo dele, numa espécie de hierarquia a qual ele é invisível. Em outras palavras, ele é investidor. Então, muito bem, qual é a diferença? Ele tem dinheiro, mas ele não tinha dinheiro antes. O que aconteceu? O que será que ele fez que o motivou para alcançar tal intento? Alcançar tal patrimônio? Haja visto que ele estava na mesma altura que nós, digamos assim. Alguma coisa ele fez diferente. Ele acumulou o patrimônio, senhoras e senhores. Ele fez ritual? Talvez sim. Ele fez algum contrato, algum pacto? Talvez sim. Isso, quem pode dizer, é ele. E, ao mesmo tempo, ele não pode provar. Inclusive, nós não podemos provar nada, aproveitando o gancho. Nós não podemos provar nada do sobrenatural. Ou seja, se eu faço um contrato, se eu faço um ritual, se eu faço magia, eu não consigo provar para outra pessoa que faça magia. Então, aproveitando desde já, quero dizer que as magias que eu faço, a única forma com que posso provar, são os resultados. Ok, voltamos. Este ser, este ser humano que alcançou o patrimônio, se ele fez ritual ou não, o resultado é o que ele alcançou. Se ele fez ritual e ele alcançou o patrimônio, o ritual deu certo. Deu certo. Ele pode dizer também que não fez nada? Pode. Está entendendo que ele pode dizer ou fazer o que quiser? Afinal, ele alcançou o patrimônio a qual lhe permite liberdade financeira e quaisquer outras liberdades. Ok? Então, entendemos que quando chegamos num certo número em questão de patrimônio, temos poder. Então, por que não buscamos esse poder? Por que, intrinsecamente, não buscamos esse poder? Por que, inconscientemente, não buscamos este poder? Porque esse poder advém da energia das trevas, energia do egoísmo, energia do poder, a energia negra. Como a maioria das pessoas tem repulsa pela energia do poder, o que acontece? O que acontece? Vamos tentar usar outro exemplo, mais ou menos, mais simples, mais que os místicos e esotéricos irão entender Saturno. Saturno é aquele que... é aquele cujo... a intenção, ela é sombria perante os outros. Plutão também. Perante os outros astros, não é? Daí, se formos colocar em uma... em uma enquete de escolhas, muitos irão escolher Vênus, muitos irão escolher Marte, muitos irão escolher Júpiter, mas Saturno, ele está, acredito eu, entre os menos escolhidos. isso é instintivo. Saturno, porém, ele rege o pecado da Gula. O interessante é voltarmos para o planeta Plutão, a qual ele é o Hades na história, na comparação com os deuses gregos. Hades é o senhor do submundo. Todos sabemos disso, ok? E o que há no submundo? É o que há debaixo da terra. E o que há debaixo da terra? Minérios. E o que são minérios? Riqueza material, cristais, ouro, prata. Ferro pode ser constituído através dos minérios. A ganância rege o planeta, ou seja, Plutão, ele tem como pecado a ganância, a avareza, ambições, ambições, ambições e, o que é mais? Frieza, porque o que há debaixo da terra, apenas frio. O submundo é amargo, é sem açúcar. É avareza por si só. Imagine você se tornar o tio Patinhas, ok? Ele tem bastante dinheiro, mas você aceitaria ser tão amargo quanto o personagem? Eis a questão. É por isso que ninguém, intrinsecamente, instintivamente, aceita a riqueza, porque até a riqueza ser construída, há um longo processo de amargura, de solidão. você vê muitas postagens de redes sociais onde aquele que conquistou tudo, mas está sozinho, não é verdade? Aí, eu pergunto para vocês, para a águia, acha mesmo que ela se importa de estar sozinha? se ela estiver no topo? Para um dragão, vocês acham mesmo que ele se importa de estar sozinho? Se ele estiver mergulhado em ouro? creio que não. Estão entendendo que o lado negro não é tão glamouroso assim como vocês possam imaginar ou como é dito por aí? Que o lado negro ele é amargo, ele é como tomar café sem açúcar. Então, vocês podem entender porque ninguém, quer dizer, boa parte evita. boa parte evita ambições, boa parte evita riquezas, porque é a competição que nos move, quer dizer, aqueles que aqueles que optam ou aqueles que têm como naturalidade a predominância da energia do poder, a energia do egoísmo. Então, vocês podem ter uma certa ideia de que aquele que tem intrinsecamente esta energia, certamente, ele não é uma pessoa talvez muito glamourosa. Ele pode até ser porque ele tem poder para isso, ok? Mas pense em alguém que não se importa muito com o preço apagar rumo à ambição. Este é aquele que alimenta a energia negra, que sustenta a energia negra e que a energia negra desce para ele. Ou seja, ele alimenta a energia e a energia desce para ele. Ele constrói riqueza e ele atrai riquezas. Sabemos também que a construção e a retenção, minto, a retenção somente é pela energia masculina e a atração é pela energia feminina. pelo polo masculino somos territorialistas e pelo polo feminino somos aqueles que seduz, aqueles que atrai a riqueza. Então, a lei da atração que falam por aí é o seu polo feminino. Mas se o seu polo feminino não estiver alinhado com a energia das trevas, a energia da amargura do egoísmo, você sustentará? Você sustentará o poder que você tem nas mãos? Ou você irá se desfazer desse dinheiro da mesma forma que ele chegou? Territorialismo, energia masculina, se você não retém o dinheiro, o seu polo masculino está enfraquecido. Se você atrai dinheiro, seu polo masculino está bastante elevado, digamos assim. Se você não atrai dinheiro, seu polo feminino está baixo. Mas é aquela história. É importante ter o equilíbrio. Contudo, depende de onde você está realmente neste presente momento. de repente você precisa atrair dinheiro, só que de repente você precisa ser mais territorialista, afinal o dinheiro já deve estar vindo para você. Depende de cada situação. Os demônios, eles podem oferecer dinheiro para você, eles podem fazer, inspirar, podem trabalhar a seu favor para ter dinheiro, mas você tem ambição suficiente para sustentar esse dinheiro? E se os demônios quiserem alterar a sua energia predominante? De repente você é social demais? De repente você é muito branco? Ou de repente você é muito verde? Muito natureza? Muito aceitação, muita harmonia. Ok, isso é bom, isso é bom. Todas as energias são energias. E com todas as energias você pode construir riqueza? Sim, pode. Mas por que então ninguém constrói essa tal riqueza? É curioso pensar nisso. Você pode ser social, bastante social, quando me refiro a social é trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, coisas nesse sentido e ganhar muito dinheiro? Pode. Então por que não fazemos? Vamos lá. Podemos ser harmoniosos com a natureza, um com a natureza e ganhar bastante dinheiro? Podemos, mas por que não fazemos? podemos ser trabalhadores, podemos ser como Marte. Inclusive, Marte é o astro que também trabalha bastante, literalmente trabalha bastante, mas que tem como prioridade a liberdade. E a liberdade vem através do dinheiro. Ou seja, se você é do elemento fogo, provavelmente você tem bastante tendência a ganhar dinheiro. Mas por que não fazemos? O que há de errado? Será que os nossos polos estão alinhados? Haja visto que o feminino é atrativo, porém o feminino é consumista. Um feminino desbalanceado irá consumir muito, consumir bastante o polo feminino, né? Então, será que você faz mais dívida do que retém dinheiro? O masculino é territorialista, mas o masculino também ele gosta da rotina, gosta do que é estável. essas consciências é como se fosse a energia baixa dos polos, as vibrações baixas dos polos. Então, se temos o polo masculino e o polo feminino vibrando de forma baixa, o feminino vai ser consumista e o masculino vai ser aquele que irá buscar por estabilidade. Então, acho que chegamos no ponto a ser trabalhado, temos então que melhorar nossos polos, independente da magia, independente do ritual, independente das intenções, independente da sua energia. A questão é, para isso você tem que quebrar as correntes. O que te aprisiona nos polos baixos, o que te aprisiona nas energias baixas dos polos? A única alternativa, ao menos para mim, a única alternativa de quebrar as correntes é através do poder, energia negra. Depois você faz o que gosta de fazer, mas é com o egoísmo, é com o individualismo que você sai da energia medíocre, com todo respeito a todos, afinal eu também ainda estou, que sai da linha da média. É com o egoísmo que você fura a bolha, quer dizer, pelo menos o início dela e segue até que fure de fato, até que trespasse essa bolha que eles dizem ser o normal da sociedade. Ninguém aqui é escravo, meu caro, ninguém nasceu escravo, então temos que lutar até o final para vencer a escravidão. A energia das trevas ela é bem-vinda, será? Tenho certeza de que ela irá lhe acolher com toda a amargura e com toda a escuridão possível para que você aprenda a sair, a quebrar e a esmagar as vontades dos outros sobre você. E a